Na semana passada a gente mostrou a parceria da Secretaria da Retomada com a Ambev para produzir cerveja de mandioca aqui em Goiás. O artista goiano Charles Valente se inspirou nessa novidade e bolou uma música. A gente termina o Jornal desta segunda ouvindo essa composição. Uma boa tarde para você e até amanhã. Tô convidando a moçada cervejeira Pra vir comer carne de sol com mandioca A cerveja é feita de macaxeira Tira gosto na esteira É beiju de tapioca E este ano tem mandureba de mandioca Vai ter cerveja esmeralda pro povão Eu vou tomar em copo de taboca Na cheia de São José tem muita chuva e tem jovão Tô convidando a moçada cervejeira Pra vir comer carne de sol com mandioca A cerveja é feita de macaxeira Tira gosto na esteira É beiju de tapioca Mestre Derli já tá aqui e me garantiu Que eu vou lavar, vou lavar meus tapetinhos Governador já assinou e consentiu Que a cerveja esmeralda já é sucesso no Brasil Eu tô falando do Sebra e lideração Tá tudo certo, conversado e discutido É que o público e o privado em comunhão Nesse pedaço de chão Meu sertão tá garantido Simbora E assim vai E assim meu sertão Tá vendo o progresso chegar devagarinho Que nem passo de cagado Com quem que não quer nada Mas na próxima invernada Vai ter cerveja de mandioca Alô, Cavalcante Moçada quilombola bonita Vamos plantar manchoba Alô, Flores de Goiás Nossa posse querida É, governador Esse povo sabe entender E eu não engano Se nosso senhor quiser E ele quer Para o ano Vamos bater no peito E dizer pra vó MC Que orgulho De ser goiano 20 Birds 20 Birds primordial 20 Birds Marce Que orgulho Porque orgulho Marce 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 Obrigado.